O mestre da resenha chegou, chegou maromba Agora a pegada inovou, tá ligado? Minha pegada agora inovou Chama a novinha que o maromba chegou E o meu beat agora vai começar Chama a novinha que eu quero vambar Olha só no CDS, tem que ver todos eles Vai balançando, balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai novinha, vai novinha balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando, balançando esse popô Vai, 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 vai balançando esse popô Tá ligado, hein? Pinho, mito e sério, dois no beat Alô, Henrique, divulgações Alisson CDs, nação CDs Giosinaldo CDs XV, divulgações Tamo junto, hein? Alô, Lipe CDs Parintinha, dove, irmãos, pariria, pressão Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Minha pegada agora inovou Chama a novinha que o maromba chegou E o meu beat agora vai começar Alisson CDs, traindo a futebolense Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai novinha, vai novinha Balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando esse popô Vai balançando, balançando, balançando esse popô Vai, 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 vai balançando esse popô Alô, Lúcio Grave Armando do Buqueirão do Piauí Alô, Hulk da mídia Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Atualização e Rodrigo de Fugações Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Pois, 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 pois.